Agora vamos efetivamente às três dicas essenciais para você que vai vender seu veículo. Quer vender mais rápido ou quer vender ele com preço melhor? Essas três dicas eu acho que podem ajudar bastante, porque tem um grande apelo aí na comercial, na hora que você for vender. Você que vai publicar um veículo em algum site de classificados, que hoje o site é a maneira mais eficiente de você vender o seu veículo seminovo. Com certeza é o que dá mais retorno e o custo mais baixo. O primeiro item, e que eu vejo que muitas pessoas ainda pecam nesse sentido, são as fotos que são publicadas nos anúncios. Faça fotos adequadas do seu veículo quando você for publicar em algum site de classificados. e, se possível, um vídeo curto de um minuto para que seja também publicado no site. Por que a foto é tão importante? As pessoas interessadas num veículo seminovo, o apelo visual é um dos primeiros, se não o primeiro fator mais importante. É a primeira conexão que o comprador faz com o veículo que está anunciado. Eu vejo muitos sites classificados com fotos, geralmente as pessoas batem a foto no escuro, num canto de uma garagem, um ângulo de foto muito ruim, muito errado. Então, eu vou recomendar para você fazer fotos adequadas, se possível externa, não dentro da garagem. Se for na garagem, uma garagem bem iluminada. Caso contrário, se você não tiver uma área externa, pare em alguma praça bonita, alguma praça arborizada, que tenha um visual agradável, para que você possa tirar essas fotos. Tire a foto, pelo menos seis fotos do veículo. Uma de cada ângulo do carro. Então, uma foto bem posicionada na frente, lateral, traseira e as outras laterais. E também uma foto interna, ou duas fotos internas do veículo. Outro fator bem legal de você, que você pode fazer, é tirar a foto do odômetro, né? Para a pessoa ver a quilometragem do veículo. Outra dica que eu acho bem legal de você fazer, se o step é sem uso, bate uma foto do step. Bate uma foto do step e publica. E se você tem lá o manual e a chave reserva, bate uma foto do manual e da chave reserva. Isso é importante, porque a pessoa vai ver que você é uma pessoa cuidadosa, e isso vai te trazer mais possíveis interessados. E vai agilizar a venda do seu veículo. Segundo item. Nós falamos sobre isso no primeiro item, dica de compra, para quem vai comprar o veículo. E nós vamos falar aqui novamente. Você que está querendo vender o seu veículo, ofereça uma perícia automotiva para o futuro comprador. Se você oferece, você está transmitindo para o comprador, que você atesta o seu veículo, que o seu veículo tem boa qualidade. Se você oferece isso, ou faz antecipadamente, já vou anunciar e já faço a perícia, e já de repente já publico onde tem lá o campo de uma foto, eu já subo a perícia lá, o laudo da perícia aprovado, eu já subo lá e já vai facilitar ainda mais a sua venda. Então, utilize esse recurso da perícia. Custa R$120,00 para fazer uma perícia. Geralmente, essas empresas, são várias empresas, depende do local onde você está, que vai te auxiliar aí a fazer esse laudo, e você pega esse laudo e vai te ajudar a vender. Isso é muito importante hoje. A perícia automotiva, ela é uma vistoria de avaliação. Ela é efetuada por empresas credenciadas ao DETRAN, ao DENATRAN, que fazem uma verificação completa do veículo, e ele checa de A a Z todo o histórico do veículo na questão de documento, todo o histórico do veículo na questão de colisões, leilão e outros tipos de problemas que podem ter tido um veículo. Então, se você apresenta esse laudo, que é um laudo válido, atestado por empresas credenciadas, com certeza faz muita diferença. E o outro, terceiro detalhe, muito importante, para você que vai publicar um veículo na internet, analise o preço adequado do seu veículo. As pessoas se baseiam muito pela tabela FIP, ou tabela Molicar, ou tabela de algum outro jornal, enfim. Porém, carros usados são muitas particularidades envolvidas. Um veículo que tem um histórico X de um determinado ano, mesmo modelo, enfim, ele é diferente do preço de um carro com histórico Y. ou seja, se eu tenho um veículo, um Honda Civic, por exemplo, 2010, LXL automático, com 50 mil quilômetros, ele é diferente do Honda LXL automático, do mesmo ano, com 10 mil quilômetros. Então, essa avaliação de mercado, ela é muito importante de ser feita. Não pela tabela, mas sim pelas ofertas disponíveis na internet. Então, eu recomendo pesquisar bem os preços, claro, ver a tabela, e ver as ofertas de mercado para você poder chegar a um preço real. Um veículo com 100 mil quilômetros ele é diferente de um com 30 mil quilômetros. Então, eu recomendo que você avalie detalhadamente o preço que você vai colocar o seu veículo à venda, porque isso pode atrasar a sua venda. e se você fizesse um anúncio de acordo com a realidade de mercado, as tabelas FIP, enfim, as outras tabelas, geralmente são mais altas do que a realidade do mercado. Apesar de a gente ter acompanhado, nossa equipe tem acompanhado, já há uns dois anos, existe uma proximidade do mercado com as tabelas. Antes, a discrepância era muito grande, mas hoje existe um ajuste de preço de mercado das tabelas com a realidade do mercado. Mas mesmo assim ainda existe diferença e se o histórico do seu veículo tem essas variações, então o preço tem que ser ajustado com a realidade de mercado.